Bem, esse vídeo é para a resolução dessa integral indefinida. Integral de 3x2 mais x mais 4 sobre x4 mais 3x2 mais 2. A integral de uma função racional, cuja solução passa pela decomposição da função racional em frações parciais. E você observa que já é possível fazer isso, por quê? Porque o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Bem, isso é uma condição necessária. Você precisa fatorar o denominador. E você tem a fatoração pelo seguinte procedimento. x4 mais 3x2 mais 2. Você pode escrever como sendo x4 mais 2x2 mais x2 mais 2. Certo? Por quê? Porque aí, aqui você coloca x2 em evidência. x2 em evidência, portanto, você fica com x2 vezes x2 mais 2, mais... Por que não escrever isso aqui como sendo 1 vezes x2 mais 2? E agora, colocando o x2 mais 2 em evidência, você tem que isso aqui é igual a x2 mais 1 vezes x2 mais 2. Certo? Você pode colocar isso em evidência, você tem isso aí. Então, você tem uma fatoração do denominador como produto de dois polinômios irredutíveis. Em R, polinômios que não possuem raízes reais. Aí, a teoria da decomposição em frações parciais, de uma função racional, nos diz o seguinte. Daí, existem... Desculpa se eu me coloquei na frente. Daí, existem quatro constantes A, B, C e D reais. Tais que a sua função racional, 3x2, a função racional 3x2 mais x mais 4, A função que você deseja integrar, achar a integral indefinida, sobre x4 mais 3x2 mais 2, essa função racional aqui, ela se decompõe como A, x mais B, sobre x2 mais 1, mais Cx mais D, sobre x2 mais 2. E se você encontra A, B, C e D, você consegue resolver a integral. A integral indefinida. Bem, a técnica é para transformar a integral indefinida, inicialmente complicada, em integrais mais simples. E você conseguirá fazer isso encontrando essas constantes A, B, C e D. Como você as encontra? Por uma engenharia reversa. Ó, observe que... Observe que... Você vai ter essa... Você terá essa igualdade, tá? Você terá essa igualdade. Se, e somente se, você tiver essa, ó. 3x2 mais x mais 4, sobre x4 mais 3x2 mais 2, igual a A. Eu vou escrever isso aqui no mesmo denominador. Sobre x2 mais 1, isso é o denominador comum, vezes x2 mais 2. E aí, o numerador fica... A. Esse aqui, esse produto, dividido por x2 mais 1, dá x2 mais 2. Portanto, aqui fica ax mais B, vezes x2 mais 2, mais Cx mais D, vezes x2 mais 1. Então, observe, você tem essa primeira igualdade, se, somente se, você tem essa, certo? Porque essa expressão aqui é essa mesma, tá? Que é igual... Agora, vamos organizar... Vamos colocar uma ordem algébrica nisso aqui. Colocar nos... Nas potências de x3. Isso é igual a... Vê. Como fica o denominador? Bem, o denominador é o que tá lá, né? É o produto. Volta pra... Eu volto a escrever... x4 mais 3x2 mais 2. É mais econômico, tá? E aqui, organizando, quem é o coeficiente do x3 desse produto? Você tem ax vezes x2, ax3, cx vezes x2, cx3. Então, o coeficiente do x3 é a mais cx3. Onde é que aparece x2? Bx2, somente aqui. E aqui, dx2. Então, fica mais... B mais d, x2. X, o que é que envolve só x? Quer dizer, qual é o coeficiente de x? 2ax. 2ax e cx. Então, mais... 2a mais c, x. Então, a mais c, x3. B mais dx, 2. 2a mais c, x. E o termo que não tem x. Quem é? 2b e d. Então, mais... 2b mais d. E uma condição suficiente para você ter essa igualdade é que A mais B seja... Você tem, ó. Essa divisão aqui é igual a essa. Mesmo divisor. Em termo de fração, né? Falar fração com os termos reais. Fração e mesmo denominador, você vai ter a igualdade somente se os numeradores forem iguais. E uma condição suficiente para isso é que o coeficiente do x3 aqui seja o coeficiente do x3 aqui, o coeficiente do x3 é zero, é que A mais C seja igual a zero. B mais D, que é o coeficiente do x2, seja 3. B mais D, que é igual a 3. 2a mais C é o coeficiente do x lá. Aqui é 1, que é 2a mais C. 2a mais C seja igual a 1. E, termo independente de x, 2b mais D seja igual a 4. Em verdade, essa condição é suficiente e ela também é necessária. Ou seja, você tem 1, se e somente se. Então, a condição é A mais C igual a zero, B mais D igual a 3, 2a mais C igual a 1 e 2b mais D igual a 4. Que é se, somente se. Bem, isso é de fácil solução. Tá? Porque se você olha, pega essas duas aqui, A, vamos fazer a parte, tá? A em separado. A mais C igual a zero. 2a mais C igual a 1. A segunda menos a primeira, a segunda menos a primeira, dá o quê? A segunda menos a primeira, dá A igual a 1. e se o A igual a 1, o C é menos 1, porque A mais C é zero. A segunda com a terceira equação, B mais D igual a 3, 2b mais D igual a 4. A segunda menos a primeira, A segunda menos a primeira, eu fico com B igual a 1. 2b menos B dá B, D menos D é zero, 4 menos 3 é 1. E se o B é 1, o D é quanto? O D é 2. Né? Porque B mais D é 2. Então, você tem essa condição aqui, se somente se A igual a 1, B é igual a 1, C é igual a menos 1, e D é igual a 2. Deixa eu ver se está tudo ok. A igual a 1, B igual a 1, C é igual a menos 1, e D é igual a 2. Então, é isso aí. Tá? Então, tá aqui. Condição necessária e suficiente para você ter essa igualdade. Qual é? É essa daqui. Tá? Logo, logo, a sua fração parcial, ó, a sua fração parcial, 3x2, 3x2, mais x, mais 4, sobre x4, mais 3x2, mais 2, isso é igual a A, a x mais B. Então, fica x mais 1, sobre x2 mais 1, mais cx, mais d, cx, ó, cx, mais d, então, mais, me permite escrever assim, menos x, mais 2, sobre x², mais 2. Aqui, ó, o c é menos 1, o d, e que eu vou escrever assim, você vai entender que, essa escrita que eu vou colocar aqui, facilita muito a visualização da integral. Então, isso aqui eu decomponho como, x, sobre, x2 mais 1, mais, 1, sobre x2 mais 1, menos, x, sobre x2 mais 2, tá? Mais 2, sobre x2 mais 2. Tá bom? Apagar isso aqui. Desempenha o seu papel, tá? Portanto, portanto, a integral indefinida dessa expressão, integral indefinida dessa função racional, melhor dizendo, 3x2 mais x mais 4, sobre x4, mais 3x2 mais 2, e perdão se eu esquecer alguma coisa, esqueci não, 3x2 mais x mais 4, sobre x4 mais 3x2 mais 2, é a integral indefinida dessa função racional, é a integral indefinida dessa soma, que vai ser a integral indefinida de x, sobre x2 mais 1, que eu escreverei assim, ó, 1 meio, já vou aprontar, tá? Pra dar logo a resposta. Fica 1 meio de 1 sobre x2 mais 1, vezes 2x, integral em x. E entenda por que fiz isso, pra ficar a integral de 1 sobre u em u, se u é x2 mais 1, du é 2x dx, tá? Mais, a integral indefinida de 1 sobre x2 mais 1 em x. Técnica de integração funciona porque você transforma, tá? A integral relativamente complicada numa integral relativamente, de solução relativamente simples, ou que você já sabe a solução de imediato, só olhando. E pra isso ser eficiente, pra isso ocorrer, você precisa memorizar algumas integrais. Isto é, você precisa ter em mente uma tábua de integrais. Onde essa função aqui, onde essa integral aqui deve fazer parte a integral de 1 sobre x2 mais a2. onde a é um número positivo. Tá? Quem é quem é essa integral? Essa integral aqui? Essa integral é 1 sobre a vezes o arco tangente de x sobre a mais uma constante. Então você tem que memorizar essa integral pra quando ela aparecer você resolver. Olha, essa integral vai aparecer duas vezes aqui. Ela aparecerá duas vezes aqui. Uma vez ela já apareceu. e vem, como eu disse, é recomendável na técnica de integração você memorizar um conjunto de integrais indefinidas. Do qual, conjunto do qual essa integral aqui deve fazer parte. Porque a integral pelo arco tangente. Onde a é um número positivo. dado a positivo. É isso. Bem, continuemos com a nossa integral. Aí vem, essa já foi, essa já foi, menos, e essa integral aqui eu vou, eu escreverei como? 1 meio, né, menos 1 meio, tá, da integral de 1 sobre x2 mais 2 vezes 2x2x. E aqui é a integral conhecida, porque a integral de 1 sobre u em u, tá, u é x2 mais 2, tá aqui o de u. Então já deixei pronto, já arrumei pra dar logo a solução. E a próxima integral é essa daqui, ó, 2 sobre x2 mais 2, que é uma integral desse tipo. A integral dessa função, desculpa, isso aqui não é integral, a integral dessa função, a integral indefina dessa função, é a integral desse tipo. Não dá, não dá pra escrever aqui, vou continuar. lá, então eu escrevo como seno 2 vezes a integral de 1 sobre x2 mais raiz de 2 ao quadrado, que é o 2, certo? pra ficar nessa forma, ó, integral em x. Do modo que a resposta, dá pra dar a resposta? Dá, dá pra dar a resposta sim, porque agora você tem, vamos lá, meio você tem, começa daqui, ó, começa dessa, né, integral de 1 sobre u em u, ó, pra ficar bem claro. aqui é u, isso aqui é u, deu, essa integral quem é? Logaritmo natural do módulo de u. Pra ficar mais claro, tudo bem, tá aqui, igual, logaritmo natural do módulo de u. Epa, não esqueça, constante, né, o meio, meio, já ia errando, logaritmo natural do módulo de u, quem é u? x2 mais 1. Módulo de x2 mais 1, x2 mais 1, isso é positivo. Tem um módulo aqui, tá? Mais um módulo de x2 mais 1, é x2 mais 1. Essa integral aqui, ó, o a é 1, né, integral de 1 sobre x2 mais 1, que é x2 mais 1 ao quadrado, é o arco tangente de x. Arco tangente de x. Próxima. Essa daqui, chama isso aqui de v. Isso aqui é o dv. Integral de 1 sobre v e v. Logaritmo natural do módulo de v. Mas tem menos 1 meio aqui multiplicando, menos 1 meio do logaritmo natural do módulo de x2 mais 2, que é x2 mais 2. 2. E por último, essa integral, integral desse tipo, 2 vezes, então vai ficar o a é raiz de 2, para usar a forma, então fica mais, mais, continuarei aqui, 2 sobre raiz de 2, arco, ó, 2 vezes, cadê? 2 vezes, aí, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre a, da fórmula. Então, 2 sobre raiz de 2, arco tangente de, x, de, x, de x sobre, a, de x sobre, raiz de 2, né? A luz disso aqui, o a é quem? O a é raiz de 2. Então, 2, 1 sobre raiz de 2, que é o a por 2, portanto, que é 2 sobre raiz de 2, arco tangente de x sobre raiz de 2, mais uma constante. E cabe aqui uma organização, porque esse 1 meio entra no logaritmo natural como expoente 1 meio, que é a raiz quadrada, aqui também, tá? Só que aqui tá menos, e a diferença dos logaritmos naturais é o logaritmo natural do quociente, portanto, eu posso escrever esses dois termos aqui como sendo logaritmo natural de quem? da raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de x2 mais 1, mais 1, sobre x2 mais 2. Compreender? Tá? Mais compacto, tá? isso aqui é o logaritmo natural da raiz quadrada de x2 mais 1, menos logaritmo natural da raiz quadrada de x2 mais 2, aí a diferença dos logaritmos naturais é o logaritmo natural do quociente, que é isso aqui. E o resto tem que deixar como tá, que é mais arco tangente de x, arco tangente de x, certo? Arco tangente de x, e aqui, 2 sobre raiz de 2, que dá raiz de 2, raiz de 2, arco tangente de x sobre raiz de 2. mais uma constante, arco tangente de x sobre raiz de 2. Me permita agora apagar essa escrita, que já desempeou sua função na explicação, e aí eu gosto de colocar o início de a pergunta com sua resposta. O que é? O que foi que você encontrou? A integral indefinida de 3x2 mais x mais 4 sobre x4 mais 3x2 mais 2 é igual, evidente que não caberá numa linha só, igual ao logaritmo natural de quê? Da raiz quadrada, já tá explicado o porquê dessa raiz quadrada aqui, da raiz quadrada de quem? De x2 mais 1 sobre x2 mais 2 dá mais, vou continuar aqui embaixo, arco tangente de x mais raiz quadrada de 2 ar vezes o arco tangente de x sobre a raiz quadrada de 2 mais uma constante. Tá finalizada aí, essa é a sua integral, ou seja, se você dividir, se você dividir, não, desculpe, se você derivar essa função que vem daqui pra cá, a resposta quem é é essa função racional. Então tá resolvido o problema. Pedido de um dos alunos. e fala Obrigado.